Fala galera, Skyhunter na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Bleach e Mortal Soul, cara. E dessa vez eu vou tá fazendo um review aí, uma análise sobre a Rooker, segundo personagem que a gente ganha aí, cara. E é uma personagem boa, não é uma personagem ruim, embora seja raro, né? Ela é uma personagem legal, cara, é uma personagem boa pra você upar, principalmente se você tiver time masculino, cara. Você pode botar ela que ela vai ser top. Por quê? Vamos partir pra cá. As habilidades dela, cara. Na skill, aqui você pode ver que ela aumenta a chance de crítico dela mesmo, entendeu? Não aumenta de nenhum outro personagem. Quando ela dá skill, ela aumenta a chance dela de crítico. Isso é a skill principal dela. Aqui, como ela é uma personagem de ataque, vocês podem ver aqui a espadinha. Todo personagem de ataque que tem essa espadinha, ela aumenta o ataque nessa passiva universal. Entendeu? A passiva de todos que tem a espadinha são essas. Basicamente a mesma. Aqui, cara, na parte de especial dela, o que vai acontecer? Ela vai dar aquele, tipo, um raio amarelo, né? Que ela solta na mão. E isso vai aumentar a chance de crítico dela por um turno. E quando ela estiver com a arma, o dano aumentado após a arma dela é muito maior e ela ganha essa contenção, cara. Ela ganha esse efeito pra ela que o personagem fica paralisado, tipo paralisado, né? Ele fica incapaz de agir nessa contenção, mas só quando você libera a arma dela. Falando de arma, vamos voltar aqui, ó. Não sei se você já sabe. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Que já as armas dos personagens estão aqui, cara. Só que você não consegue ver direito. Se você ver em detalhes aqui, do que pode ganhar, você não vai ganhar arma aqui. Mas você pode trocar essas pedrinhas verdes aqui, essas cartinhas, sei lá, ticket. Verde por arma de personagem. Vocês verem aqui, ó. A arma dela, cara, tá 80. Tá muito barato, cara. A arma dela é barata, porque ela é um personagem raro. Todos os personagens raros é 80, a arma. Vocês podem ver aqui, 80, 80, 80. São personagens raros. Super raro é 200 e... Super, super raro é 480. Entendeu? Eu não vi arma de ultra raro ainda aqui. Acredito que não tem ainda de ultra raro. Mas a arma do pessoal aí, entendeu? Que é raro, é muito barato, cara. Você consegue tranquilo, um 80. Eu aqui já tenho 56. Tem até mais uns 5 giros aqui pra fazer depois. Mas enfim. Voltando pra personagem aqui. A última habilidade dela, cara. Que é a passiva dela. É o que eu falei pra vocês. É o que faz com que ela seja boa pra time masculino. Olha aqui. Quando o Hulk lançar seu especial... Vamos lá. Quando o Hulk lançar o seu especial, aumenta em 15% A chance de crítico e o ataque de personagens homens disso aqui por dois turnos. Entendeu? Tá no teu time. Ela ou tô... Os próximos dois turnos, cara. Todos os personagens masculinos vão ter 15% de chance de crítico e ataque, cara. Então isso é muito bom. Ela pra um suporte, assim, pra time masculino, cara. Ela é a personagem perfeita. Barata. Que você consegue upar tranquilo. Jamin já tá 4 estrelas. Se eu quisesse pegar, bater a arma. E tipo, você... Com o personagem masculino vai combar perfeitamente, cara. O meu time não vai ficar porque eu quero fazer um time feminino. Entendeu? Então eu vou vir outros personagens no lugar dela. Mas se você quiser fazer um time que tem muito... Muito... Homem, entendeu? Muito char masculino. Você com certeza... Se colocar ela vai ter um ganho bem bacana, cara. Aqui no espírito marcial dela, cara. É o espírito do pássaro. O espírito do pássaro, cara. Recupera a rage quando bate. Quer dizer, é o inverso do tartaruga. Que é quando apanha. Até recomendo a vocês. Se tiver um cara tartaruga, cara. Ou um char... Um, esse daqui, tartaruga. Vocês botam na frente que quando ele apanhar ele vai ganhar rage. Isso aí é certo, cara. Certo, certo. Deixa eu ver o que mais aqui da habilidade dela. Falei das quatro. Aqui é tudo igual pra todo mundo. Que é aumento de dano. E aqui é aumento de resistência. É igual pra todos os personagens, cara. Quando se forma, você vai aumentando a estrela dele. Entendeu? A minha tá com a quarta estrela. Não tem isso ainda. Mas conforme for passando o jogo, tenho certeza que a gente vai chegar a ser de estrela com ela. Então é isso aí, galera. Essa é a minha análise dessa personagem rara, rookia. Boa. Até pelo nível dela, assim, ser só raro. É uma personagem muito boa. Que comba bem com bastante... Que comba legal, assim, com o time masculino. É isso aí, galera. Então deixa aquele like. Se inscreve no canal, cara. Me dá uma ajuda aí. Porque eu vou ter muito vídeo, né? De Bleach, cara. E morta. Eu vou fazer review de todos os personagens, cara. São 39 agora, atualmente. Vou fazer review de todos e vou passar pra vocês, cara. Mostrando as melhores informações. Enfim. Tudo que eu puder passar de dica, eu vou estar passando pra vocês. Então, é isso aí. Já deixa aquele like. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.